O que você acha de morar num apartamento ou numa townhouse do lado da faculdade? Você está vendo esse prédio bonito aqui atrás de mim? Ele é o prédio de Ciências Médicas do Valencia College, aqui no Metro Oeste. Basicamente, aqui em Orlando, nós temos duas instituições de ensino superior. A Universidade, que é a Universidade da Central Flórida, tem dois campos, basicamente lá no Lake Nona, mais próximo do Downtown, e o Valencia Community College, que tem quatro campos aqui em Orlando. Você sabe o que é um Community College? Vem comigo, nós vamos andar até o prédio ali do apartamento que eu vou te mostrar, que eu vou explicando para você. Olha, o Community College é uma faculdade, mantida pelo Estado normalmente, que tem cursos superiores de dois e três anos. Além disso, ele também tem alguns cursos profissionalizantes, que a gente chama de vocacionais, como, por exemplo, essas certificações na área de tecnologia da informação. Esses cursos, eles se chamam de Associate in Arts e Associate in Science. Os Associates in Science, eles são cursos já um pouco mais densos, e com um diploma desse, você já consegue se colocar no mercado de trabalho. Já os Associates in Arts, eles são cursos preparatórios para um bacharelado. Então, normalmente, quem opta por eles, vai completar a graduação numa universidade. É muito comum que você faça dois anos, né, aqui no Community College, e depois progrida automaticamente indo para a universidade. Você pode fazer isso com um curso de administração de empresas, você pode fazer engenharia e até em medicina. É assim também que você faz. E qual é a vantagem? É que o custo de um Community College é muito menor que o da universidade. Olha, para você ter uma ideia, um residente na Flórida paga por semestre para estudar no Valência em torno de 1.200 dólares. Além de ser mais barato começar sua graduação no Community College, é que também é mais fácil entrar. Porque praticamente, só os estudantes locais daqui da cidade é que aplicam para o Community College. não recebem estudantes de outros estados. Então, acabam sobrando mais vagas e as pessoas conseguem entrar com uma nota aí um pouco mais baixa. E aí, por isso que eu estou aqui hoje. Esse condomínio Serenata, ele é vizinho de cerca, como você viu, do Valência College. É muito conveniente um estudante morar aqui. E por isso, essa propriedade que eu quero te mostrar pode ser um bom investimento. tanto para você que vem estudar em Orlando, morar, ou para você, investidor, que quer alugar para estudantes aqui do Valência College. Eu vou te mostrar uma townhouse de quatro dormitórios e garagem fechada de dois carros. Olha que interessante. Ela tem três andares. Embaixo vai ficar a garagem. No primeiro andar, sala, cozinha e um dormitório. E lá em cima, três dormitórios. Ela é bem grande. Ela tem cerca de 210 metros quadrados. e acha que você vai gostar bastante. Vamos lá agora sim ver a casa. Bom, vamos lá. Logo que eu entro aqui na casa, de cara, eu tenho aqui um casaqueiro. Está vendo? É um armário onde você põe casaco, guarda-chuva, mochila e etc. Olha, a garagem de dois carros. E olha que interessante. Como a casa é de esquina, uma vaga de carro entra por essa rua e a outra por ali. Cada vídeo é uma solução engenhosa dos arquitetos americanos. E aí nós já vamos para o primeiro andar dessa casinha que é bem bacaninha. Olha, uma escada leve. Ela está feita em três lances de quatro, cinco degraus. Então ficou bem facinho subir. Então aqui no primeiro andar, a gente já tem, olha, uma sala bem grande. Está vendo? Grande mesmo. Sala de estar e sala de jantar. Logo aqui na frente da cozinha. E olha que cozinha bacana. Olha a quantidade de armários dela. É uma cozinha típica de segunda geração. Você que me acompanha sabe o que é isso. Então nós temos muito armário com tonalidade de madeira, mas 36 polegadas. Eletrodomésticos brancos. Esse fogão já é novo, já é inócrita, já foi trocado. Bastante bancada de pia, você vê que legal? Mas ainda de fórmica. Apesar de parecer granito, isso é fórmica. E aqui, olha, uma dispensa num tamanho bem adequado para um apartamento. Olha, então, da cozinha, você fala muito bem com a sala de jantar e aqui com a sala de estar. Que me chamou a atenção a quantidade de janelas. Olha isso, que legal. Está vendo? Olha, bastante janela, o que vai trazer iluminação natural aqui para a sala. E também, como a vista daqui é bem bonita, está vendo? Tem bastante árvore. Olha que joia. Você tem praticamente um jardim na janela. Eu gostei bastante. Você vê, olha, eu acho que esse apartamento tem muito potencial. Inclusive, o pé direito dele é bem alto. Tem aí uns 2,60, 2,70, está vendo? E o que é isso? Ah, nós temos a máquina de ar-condicionado central, né? Lembrando vocês que todas as casas que eu mostro aqui na Flórida tem ar-condicionado central. E aqui, olha, eles aproveitaram uma paredinha aqui para fazer um roupeiro. Isso é muito comum aqui e dispensa você de investir muito em armário planejado. Aqui a gente tem o primeiro quarto que, na verdade, é uma suíte americana. Já vou te explicar um pouco. Está um pouquinho escuro, ele está sem lâmpada, sem abajur, né? Americano gosta muito de iluminação indireta, pura abajur. Então, muitas vezes, no quarto, você não tem lâmpada. Então, você vê também janelas bacanas, né? Aqui fica o closet. E o que é uma suíte americana? É uma suíte que, na verdade, tem duas portas. Uma para dentro do quarto e outra para a área social da casa. Olha, está vendo que interessante? Então, se você está no quarto, tranca aquela porta, ela funciona com o banheiro social. Se você tranca essa porta aqui, ela funciona com uma suíte do quarto. E aí, você nota que o acabamento do banheiro também é típico de segunda geração e aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, armários ainda tonalidade de madeira, as bancadas são de fórmica, né? No chuveiro, a tradicional banheirinha americana com cortina. Vamos conhecer, então, o segundo andar dessa casa. Uma coisa que eu gostei desse projeto, repara, é que as escadas, elas são feitas em três lances, está vendo? Então, você sobe ali quatro degraus, três degraus, cinco degraus. Então, a escada, ela fica bem amena. Logo que a gente chega aqui, olha, eu já tenho a lavanderia. Você vê que o tamanho é bom. A máquina de lavar fica de frente para a máquina de secar. Então, você tem aí bastante espaço. E a lavanderia fica aqui em cima para ficar próximo dos três quartos da casa. E olha que quarto grande. Olha, estou surpreso. Cinco metros, mais ou menos, por quatro, por três e oitenta. Muita janela, janela alta, pé direito alto. Isso vai trazer claridade para a casa. Agora já está bem tarde, estou filmando seis e meia. O cômodo está sem luz, mas dá para você ver como está claro aqui. Aqui eu tenho um walk-in closet. Puxa, olha que grande que é. Dá para você ver daí? Olha o tamanho disso. Com as prateleiras aramadas, está vendo? Os ganchos aqui para pôr cabide. Você sabe que aqui a gente tira a roupa quente da secadora, põe no cabide, pendura antes que ela esfria. E aí dispensa passar a roupa. E aqui o banheiro dessa suíte. Olha, a banheira ela é grande, ela é bem larga, está vendo? Ela fica embaixo do chuveiro, mas é uma banheirona que dá para aproveitar para um banho gostoso. E o acabamento é igual lá do primeiro banheiro, está vendo? Gabinete de madeira, fórmica, tal, do padrão de segunda geração que a gente está acostumado a ver. Saindo aqui da master, nós temos aqui, olha, um corredor, nós temos dois quartos também muito espaçosos, né? Estou dizendo para você ir 3,5 por quarto. Olha que closet bom, apesar de não ser um walk-in closet, olha, ele é muito fundo, olha, olha só, eu sumo aqui dentro dele, está vendo? Olha, dá para guardar bastante coisa. E o próximo quarto deve ser muito parecido com esse, viu? Exatamente, também, olha lá, 3,5 por quarto. Ah, e aqui, nesse aqui, o walk-in closet, vem ver. Olha que bacana, está vendo? Grande, bastante aramado. Nesse apartamento, você pode ver muito bem. Bom, e esses dois quartos aqui, eles dividem esse banheiro, que também é muito parecido com os outros. Então, é isso aí. Gostou dessa casinha? Super espaçosa. Você deve estar querendo saber o preço dela, né? Então, eu já vou te contar, mas antes, eu vou te falar de um vizinho ilustre que nós temos aqui no condomínio. Esse é o prédio do Walmart aqui do Metro Oeste. E como você sabe, as três coisas que o brasileiro mais gosta. Walmart, Walmart e Walmart. O Serenata, um condomíniozinho super familiar, está vendo? Você vai ter uns bancos por aqui, olha, churrasqueira, onde você pode fazer o seu churrasco, né? É muito gostoso. O melhor dessa townhouse que eu te mostrei, o preço. Você reparou, ela está todinha reformada, está com carpete novo, está pintadinha, está cheirosa, e você pode comprar ela por apenas 211 mil dólares. Inacreditável, né? Preço super bom, uma das melhores localizações aqui do Metro Oeste, vizinho de cerca do Valencia College e do Walmart. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer ver mais imóveis como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado assim que eu lançar uma nova oportunidade aqui de Orlando, onde uma nova vida te espera. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!